Olá pessoal, meu nome é Juliano Marcolino Guiçã. Eu estou aqui para agradecer ao pré-grupo, que através dele e do acolhimento da professora Conceição, eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória. Eu vim da zona rural, aí para mim poder estudar no pré-grupo, a professora Conceição me acolheu em sua casa, no ano de 2019, aí aqui no colo de São Benedito do Sul. E daí eu consegui passar no vestibular e estou cursando o curso de licenciatura em matemática. E já estou atuando na área, então o que eu tenho a dizer a vocês é que não desistam dos sonhos de vocês e eu só tenho a agradecer a toda a equipe do pré-grupo e a todos os profissionais. E vocês aproveitem ao máximo esses professores, todos eles, que eles irão me auxiliar para que vocês cheguem ao mesmo. É isso aí. E o pré-grupo é mais uma etapa na vida de vocês. Então, boa sorte, bons estudos e rumo aos sonhos de vocês.